É a moto e estamos em Lisabona. Estamos em Lisabona. Lisabona City, here we go. Para cá, claro que não vou poder apanhar o barco. Por aqui, vou ter que apanhar para o outro lado. Mas pronto, é coisa mínima. E pronto. Pessoal do cicloísmo. Pessoal do cicloísmo. Olha ali já um elétrico, dois elétricos, três elétricos. É uma alegria. Vamos ali para dar uns descobrimentos primários. Há uma voltinha já bem que não venho aqui. Tenho que guardar a minha carteira na mala. Não perco a carteira. Yo! Yo, yo, yo! Bike Resides! Muitas bikes Resides! Mais uma Bicycle Resides! Olá! Olá! Oi! Desculpa! Olá! Vou atachar daqui. Muitas Bicycle Resides a acontecerem. Aqui que a Gizoprizou e o Rizaco Reside. Já vos apanhem. Esperem só um bocadinho. 34 Uff! 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 Yo! Vai! Understand! Eu não vou me alongar muito aqui a viagem porque eu tenho que ir ao outro lado, mas pronto eu sempre fiz fazer este percurso panorâmico, agora está um bocadinho em obras, mas é sempre bacana passar por aqui, já que estamos aqui deste lado em Belém, não custa nada a vir aqui uma voltinha, olha o padrão dos descobrimentos, vou guardar a minha carreteira, vou guardar a carreteira que ainda percai a carreteira, vou guardar aqui a Wallet, se não, eu me esqueço dela. Proibido o que? Pesca. Ok. Isto está um bocadinho em obras agora, mas pronto, estão aí a ver as bikes da Uber, Lime e as trotinetes aí com fartura, para quem quiser alugar, estão aí, à vontade. Vou só até ali ao paradão dos descobrimentos, visto que já estou aqui perto, depois vou voltar para trás. a gente vai ficar muito longe, se não, depois vou me atrasar. Obrigado. E aqui estamos nós, zona turística. a gente vai ficar muito longe, muitos camones, como já é que costumo, muitos camones, muitos turistas, como já era de esperar. nada. É. 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 to que ver. Caras metros. Vamos embora, sim. com o Scott Eu não tenho a bateria porque só posso estar aqui a fazer caixa, mas não se empurra. Estava aqui uma cena qualquer, ralui qualquer coisa. Olha, ali já não está a entrar outro som. Aqui não precisa de música, estão a ver? Ali vira um barquinho à vela, um gandaiado de zoos à vela. Você vai ver o que está aqui a ver, já agora? Já que estou aqui vou já investigar um bocadinho. É, a cena de virar Lisboa é isso, a gente está sempre com qualquer coisa a acontecer. Aí eu vou cantar aqui o carol. Boa voz. Boa voz. Boa voz. Then Bitcoin. A CIDADE NO BRASIL 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 Isto agora é a loucura das bikes Aqui temos boat tours para ver o sunset e tudo mais E aqui acaba Temos o pontão que é a saída da marina Está a sair agora um barco a fazer aquela tour É o autocarro que anda na água Caso vocês não conheçam Chequem aí Isto chama-se hippo tour Hippo trip eu nunca fiz por acaso É um autocarro que vai por fora da água Depois vai um bocadinho de água Mas claro que não anda a uma velocidade muito grande A CIDADE NO BRASIL 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 É só dar aqui um check A ver o que que é isto Ai a boi da bikes mano O que que é isto 50 bikes para alugar São bikes normais Nenhuma delas elétricas Já viram? 50.000 bikes 50.000 bikes 50.000 bikes 50.000 bikes E é isso mano Vamos lá Fiquei de checar E cara Vocês precisam de checar só que era chão Depois Vamos continuar Só para ter uma ideia mais ou menos que era chão São 1.33 Ok 1.33 1.33 1.33 1.33 1.3 1.33